Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo na paz daí, aqui na área, chegando com vídeo surpresa aqui na segunda-feira do Zombie Army 4, mas é porque quando eu fui jogar, eu vi que o Máquina Infernal, ele na verdade é o último mapa do modo história, né, do jogo. Depois disso tem algumas DLCs, né, já foram lançadas algumas várias DLCs que eu vou trazer também, mas esse aqui supostamente é o final do modo história do game, então por isso que eu tô soltando esse vídeo hoje, porque ele é rapidinho, né, você não tem capítulos aqui, ele é só uma coisa só, né, ele é só a luta contra a Máquina Infernal lá, então vou mostrar ele hoje e aí depois, né, na quarta e na sexta, eu trago um de DLC, que aí já começa a botar aquele esqueminha de capítulo 1, 2, 3 e 4, é bem grandão mesmo. Mas espero que vocês curtam, então, simbora, vamo lá. Do Zombie? Aham, 600 reais. É só pegar os dois aí, season test. É, e não vale a pena, porque é basicamente capacete, roupinha, não, não é nada demais. Que merda, hein. Fora os mapas, né. O ano 3 vai sair esse ano, parece. Com mais mapa, mais DLC. Pra arrancar mais dinheiro. O cara chegou no portal, é isso mesmo? É. A gente escapou, só não sabia que a gente ia sair aí, hein, Romulo. Tudo bem. Pequenos detalhes. Você está vivo, eu não acredito em mim. Ele está em Dushwagen, ele nos mostrou o caminho de casa. Ele está em Dushwagen, ele nos mostrou. Com essa relíquia, a melhor chance que nós tínhamos, então saiba lá e mostre esses mortos, nós ainda não estamos terminados, não estamos terminados, nem até perto. Se não quiser. Pega ai. Tá me ligado? Então supostamente esse é o ultimo. Vem em cima, João! Perdemos, o cara morreu. Quer reiniciar? É, vamos reiniciar, o cara tava ali em cima velho. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Nossa, eu nem vi. Ai você consegue apontar ela lá pra cima? Voltei sem. Pera ai. Pera ai. O povo não tem espaço para eu atirar Ah, ele finalmente cai Você não consegue entrar ali de novo não para pegar ela? Está fechado? Fechado? Está ali no chão atrás de você nela não? Os seus pés. Eita porra. João, você está muito cedo. Gente, você está muito cedo. Eu nem vi que eu apareci sem ela. Você já foi porque você tem que fazer o exame de vista, meu filho? Eu estava sem ela na mão quando apareci. Ela apareceu com a mocinha na mão. Eita. 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 Neste. Agora você está. O que é que é que eu estou vendo? Ele está indo para a igreja. É uma forma de irresistível. Para a igreja, isso vai ser usado. Bom, fizemos ação heroica, agora não estou vendo nada para coletar de cartas e etc, consegui, eu acho que a mãozinha quando estiver perto vai falar Eu coloco uma habilidade, não parece aquele tanque lá do Star Wars, o que fica aqueles bichinhos com capuz Parece um tanque, não sei se é do 3 ou do 4, o tanque que a gente destrói, do Unite Elite Eita porra Que isso Zumbi míssel Zumbi atômico A gente tem que entrar ali e destruir A gente tem que destruir isso, muito quieto Eu acho que a ideia é destruir ele Hoje, o Reino Eternal começa Este mundo vai ser tornado a Esch Para fazer o caminho para a Glória O Golden Age A gente tem que atingir A gente tem que destruir A gente tem que destruir Antes que ja vote A gente tem que destruir Serias hundreds né include A gente tem que destruir A gente tem que destruir CJ Falta Encontribui аг트� O que é isso? Eu não me enganquei, meu irmão! Eu não me enganquei! Agora, me enganquei! E aí Vai garota E esse traque É só inveja de... de tornar um tanque zumbi tá atirando em saco A caveira! A caveira! A caveira! A caveira! A caveira! Vão rolar aí Vão rolar aqui Vão rolar aqui Vão rolar aí Vão rolar aqui 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 Está vindo com 245 Isso Eu já tenho aumento de munição Eu sabia que a gente ia entrar naquele drama Nossa Senhora É que fechou a chave Vou tirar naquele dia Não faça a chave Ah, caiu Por quê? Eu ia brincar Vamos tripar os bichos Vamos cair Bora, bora, bora Estou olhando o pessoal de alguma coisa Por enquanto nada É difícil localizar a mãozinha aqui Aqui a mãozinha Só para lá Oh, referência Peguei, peguei Peguei a mãozinha Peguei a mãozinha Peguei a mãozinha Chegou trem Chegou trem Aqui a avalia Estou multidisciplina Joguei 1 1 A gente vai ter que destruir sessão por sessão desse negócio Estava tomando um susto com o gato Tem muita granada Muita granada Aquela atrasa ai deixa eu ver Tem montas a brilhando ali É É munição Não tem nada não Só munição Aqui dentro Peguei isso Que quadrinho Aqui dentro ou é Você cura Tem uma É 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 Vou wiat Ainda mais um, né? Eita! É, andou! Eita! Eu tava ouvindo de onde tava, só que eu não ouvi o que tava fazendo. É, eu... Tentei que sai, não sabe? Agora você virou muito ruim. Nossa, o negócio cai em cima dele! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Tem como resolver, não? Tu fica mais preocupado com um cara da granada do que com uma linha de disparo. Suicida! Tem que ficar reparando dentro do chão. Então, na hora que eles... Eu tava olhando pro Talibã. Quando eu me toquei na linha de tiro, ele já era. Eu não consigo levantar ele. Eu não consigo levantar ele, não. Ah, a metralhadora é leve e eu pego ela. Eu fiz isso. Tem atrás de você. Tem que ficar eita. Tem que ficar em uma perna. Tem que ficar em uma perna. Tem que ficar ele mesmo? Você entendeu o que aconteceu comigo? A gente tá revivendo quando a gente mata o sombrio no tiro, mas... Então usa o quê, tio? Suf, ele ganha! Boa! Acabou! Boa! 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 Enfimente! Chau! 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 Hum... Só tá faltando um CSTB, deixa eu terminar passando o sombrio... Hum? Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê o chão? Caralho! Nem vi pra que lado tinha que ir... Não, não tá funcionando, não tô conseguindo levantar, tô na direita O cara que cobre o chão todinho, cadê? Isso... 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 É... O que é isso? O que é isso? Não. Não. Deveja usar uma vez. O que é isso? Tem uma coisa de descer. Os tanques estão explodindo! NOOOOOOO! Não, não, não Parece que ele brinca aqui Minihitress 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?